Justin Bieber simplesmente destruiu o Neymar. E ele não foi o único. Olha o que o Will Smith, LeBron James e outros fizeram. Um cara que você nunca iria imaginar que é apaixonado por futebol. Conor McGregor. Sim, o lutador não só gosta como é muito bom. Se liga no cara brincando no quintal de casa com a bola. E o futebol do McGregor não é só fazer umas gracinhas com a bola, não. O cara vai pro gramado mesmo correr com a galera. Na verdade, ele é amigo pessoal de alguns jogadores como Cristiano Ronaldo. Obviamente, fãs já perguntaram sobre a paixão do lutador pelo futebol. E ele disse o seguinte. Quando ele foi convidado a conhecer o centro de treinamento do time catalão. Quando o Astro ainda tinha 11 anos, ele já tinha participado de um jogo treino pelas categorias de base do clube. Será que ele teria futuro se tivesse investido na carreira de jogador? E claro, ele já foi gravado por fãs jogando bola com os amigos e sempre usando a camisa do time catalão. Falando a verdade, o cantor até se arrisca em alguns campeonatos. Já o pegaram jogando uma partida em um torneio em Londres por um time local. E ele leva os jogos assim. Sim, se você procurar no YouTube, vai encontrar algumas partidas do cantor. Mas e se eu te falasse que um ex-presidente dos Estados Unidos é apaixonado por futebol? Estamos falando de Barack Obama. Os presidentes sempre apoiam seus países quando tem alguma competição importante. Mas Obama, pelo visto, tem um esporte preferido. Numa visita ao Brasil, o país do futebol, o ex-presidente se rendeu e arriscou umas embaixadinhas. E dá pra ver que ele leva jeito. Agora, quem realmente não leva jeito pra futebol é o Snoop Dogg. O rapper até se arriscou em batidas de pênalti, mas eu diria que falta um pouco de ginga pra ele. Dá pra dizer o mesmo do Will Smith e seu filho Jaden. Eles foram desafiados a bater uns pênaltis, mas só conseguiram fazer o gol quando o goleiro foi segurado por alguém. Agora, com o Bob Marley era diferente. O rei do reggae parecia ser muito bom de bola. Não tem muitos registros, mas quem conhece de futebol consegue só por esse vídeo ver que ele mandava muito bem. Kendra Wilkinson, que já esteve na imaginação de muitos homens, vamos dizer assim, também ama jogar futebol. Não só ela já foi vista em partidas, como sua filha desde cedo já pratica o esporte. Outra que já apareceu jogando futebol foi Mia Khalifa. E ela não só gosta de jogar como entende do esporte, ela já foi entrevistada montando sua escalação ideal do campeonato inglês. E disse que seus jogadores preferidos são David Beckham e Zidane. Ela ainda lembrou em alguns momentos históricos desses craques, mostrando que conhece de futebol. Seu time preferido é o West Ham. Mas um super famoso que tem o amor pelo futebol marcado na sua carreira é Rod Stewart. Quando estava no seu auge, o cara se arriscou numa partida inteira de futebol. Na verdade, durante muito tempo, acreditava-se que ele tinha sido um jogador profissional no Brentford, antes da fama como cantor. O que depois foi desmentido. E durante seus shows, ele chutava bolas de futebol autografadas para seus fãs. Um famoso que com certeza tem futebol correndo nas veias é Antônio Banderas. E o ator já marcou gols no Maracanã, um dos maiores palcos do futebol mundial. Outro que tem história com futebol é Gordon Ramsay. O cozinheiro mais famoso do mundo passou pela base do Oxford United e foi descoberto por um olheiro do Rangers da Escócia. De acordo com ele, até chegou a participar de três partidas oficiais pelo time principal. Mas uma lesão o afastou do futebol para sempre. Mesmo assim, ele não abandonou o futebol. Ramsay se tornou um participante regular do Soccer Aid. Uma iniciativa criada pelo cantor britânico Robbie Williams e promovida pela Unicef para arrecadar fundos para as crianças vítimas da AIDS. E falando no Soccer Aid, alguns famosos já participaram de jogos lá, como Damian Lewis, o youtuber Jeremy Lynch e o Usain Bolt. E falando nele, o cara mais rápido da história é simplesmente maluco por futebol. Ele já se arriscou no esporte e até tentou entrar para o Borussia Dortmund. E o cara não se garante só na velocidade. Ele tem bom cabeceio. Se arrisca no um contra um com o goleiro. E sabe alguns dribles. Como não deu certo com o time alemão, ele foi jogar profissionalmente no Central Coast Mariners. Um time australiano, o que acabou também não indo para frente. E ele não é o único profissional de outro esporte que se arriscou no futebol. Se liga no Roger Federer, um dos maiores tenistas da história. Se arriscando com os pés. Mas quem manda bem no futebol são os jogadores de basquete. Não sei de onde surgiu isso, mas muitos jogadores tentam trocar as quadras pelo campo de futebol. Um dos melhores era o Kobe Bryant. Ele era um fã admitido do Barcelona. Tanto que o canal de YouTube do time catalão fez uma homenagem quando o jogador faleceu. Ele já se arriscou em alguns eventos, desafios com jogadores profissionais. E até participou de divulgação da Copa América em canais de televisão. Na verdade, até em partidas oficiais de basquete, o cara ficava brincando com a bola como um verdadeiro futebolista. Outra super estrela da NBA que ama futebol é o LeBron James. Quando Messi foi para o Inter Miami, ele fez questão de conhecê-lo pessoalmente e assistir sua estreia. E também já deu um jeitinho de se encontrar com o Mbappi. E como eu disse, isso é febre entre os jogadores de basquete. Direto vazão vídeos dos caras usando a bola laranja como uma bola de futebol. E alguns realmente mandam bem. Se liga nesse domínio de bola. Muitos profissionais não conseguem fazer isso. Mas o que a galera realmente gosta é de ver youtuber passando vergonha na internet, certo? E tem alguns youtubers famosos que se arriscam no futebol e se dão mal. Você conhece o Kaby Leme, certo? Olha as habilidades dele com a bola. O Kaby Leme, que é o Kaby Leme, que é o Kaby Leme, que é o Kaby Leme. Speed é outro que tem a chance de jogar com Kaká, Roberto Carlos, Drogba e outras lendas do futebol. E o cara conseguiu fazer isso com uma lenda do futebol. Mas nenhuma família ama tanto o esporte quanto a família real da Inglaterra. O príncipe Harry é um dos mais apaixonados. Ele já foi visto jogando com crianças carentes e já até se arriscou no país do futebol. Assim como o príncipe William, que até apareceu para dar um apoio para a seleção inglesa antes da Eurocopa. Falando na seleção, a família real sempre está lá assistindo os jogos do seu país e torcendo que nem malucos. Outra que já apareceu jogando futebol foi a princesa Kate. Agora me diz aí, qual desses famosos mais te impressionou jogando bola? Outra que já apareceu jogando bola? OutraWo Outra